Música Quero cumprimentar a todos vocês com um cordial bom dia, bom dia irmãos É uma alegria estarmos na casa de Deus Quero cumprimentar também você que está em casa Desejar que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua família Procurando preparar a mensagem Eu fui procurar alguma coisa para ler sobre o assunto de Provérbios 22,6 Abra sua Bíblia em Provérbios 22,6 Vamos ver o que diz ali Provérbios no capítulo 22 e o verso 6 Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Olhando para esse texto eu fui procurar algum material E encontrei lá na minha estante esse livro aqui Fundamentos do Lar Cristão E tirei algumas coisas dali Quero ser fiel ao texto E ali diz assim ó Pais Na lição dessa semana No livro desejado de todas as nações Tem uma citação de Ellen White ali Sobre A fidelidade dos pais na educação Porém Nesse livro aqui tem uma outra citação E diz assim ó Pais e mães em Israel Tornaram-se indiferentes As obrigações para com Deus Indiferentes As obrigações para com seus filhos Então Pela infidelidade no lar As influências idólatras de fora Influenciaram os jovens hebreus Com uma educação Diferente da que Deus projetar Mais uma outra citação Todo lar Deveria ser um lugar de amor Onde os anjos de Deus habitam Atuando com influência sensibilizadora E suavizante No coração dos pais E dos filhos Mais uma outra citação E essa De Tiago No capítulo 3 Mas não precisa abrir sua Bíblia aí Não devemos ter discussões Em nossas famílias O fruto da justiça Semeia-se na paz Para os que exercitam A paz É a bondade E a paz Que precisam ter Em nossos lares Que semearão A boa educação Baseado Nisso A lição da escola sabatina Mencionou Que a vida É uma escola Quando eu estava preparando a mensagem Eu não havia lido a lição Estudado a lição De quarta e quinta-feira E aí quando eu estudei a lição Fiquei pensando E agora prego É o mesmo assunto da lição Devo pregar esse assunto Na hora me veio A mente O que eu havia Sentido na oração Provérbios 22,6 Mas a lição comenta A vida é uma escola A família É nossa primeira sala de aula Infelizmente Muitas vezes Nesta sala de aula Não se aprendem coisas boas Não se aprendem coisas boas Os pais Que educam seus filhos Corretamente Não são Os que ficam Criticando Deliberadamente Os professores Quando eu li isso aqui Eu fiquei pensando É Numa fase da Da minha vida Quando as minhas filhas Começaram a ir para a escola E Eu lembro de uma frase Que eu disse para elas Entre Vocês e o professor Primeiro eu fico com o professor Desde pequenininho Entre vocês e o professor Primeiro eu vou ficar com o professor E aqui está a Gabriela Que ouviu a frase dos meus lábios Sabe queridos pais Muitas vezes Nós nos banqueteamos A criticar Os professores Os pastores Os líderes E eu não queria isso Para os meus filhos Eu tinha ouvido já muitas críticas De pais Que Eu bato no professor E eu fiquei pensando Não é por aí Hoje na minha família A minha esposa Que está ali assentada É professora E a minha filha Também é professora Mas A colocação foi bem clara Entre você e o professor Primeiro Eu até posso investigar E por último Talvez vire E dê razão para ti Mas primeiro Eu fico com o professor Ele é a autoridade Na sala de aula Eu nunca tive problemas Com elas Nunca 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 Nenhum problema Nenhum problema Só tive elogios Os pais Desculpem No Salmo 11 Verso 3 Diz assim Destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo Destruídos os fundamentos Às vezes Nós pais Somos os primeiros Responsáveis Por destruir os fundamentos Ah, mas Antônio Eu não sou pai A mensagem Que eu vou trazer Nessa manhã É para ti também Antônio Eu nem me casei A mensagem É para ti também Antônio Eu sou avô já A mensagem É para ti também Fica até o final E a mensagem Dessa manhã Ela É para ti também Instrui o menino No caminho Em que deve andar Ensina o menino Sabe queridos irmãos Ensinar Ainda Funciona Ensinar Ainda Funciona Uma criança Apropriadamente Treinada Ela teme Ao Senhor E terá uma vida De sabedoria E justiça Na vida adulta E há uma história Na Bíblia Abra tua Bíblia Mateus 20 20 Vamos ver o que diz ali Mateus 20 20 Há uma história Linda Que Mateus E Marcos Relatam E Veja os detalhes Dessa história Mateus 20 20 Então Se chegou a ele Uma mulher A mulher De Zebedeu Com seus dois Filhos E adorando-o Pediu-lhe um favor E perguntou-lhe E perguntou-lhe Que queres Perguntou-lhe Jesus Que queres E ela respondeu Manda que No teu reino Quando estabeleceres O teu reino Esses meus dois Jovens filhos Teus discípulos Se assentem Um à tua direita E outro à tua esquerda A princípio O pedido Dessa mãe Parece Um pedido Um pouco Egoísta Havia ali Doze discípulos Ela era a mãe De Tiago E João E ela chega Na frente dos outros E faz um pedido Para Jesus Senhor Quando estabeleceres O teu reino Eu gostaria Que os meus filhos Se assentassem Um à tua direita No teu trono E outro à tua esquerda Parece um pedido Egoísta Não parece? Mas não é Não é um pedido Egoísta Ela chegou E disse Mestre Eu tenho um pedido Não quero Que tu me negues Senhor Manda aqui No teu reino Meus filhos Se assentem Um à tua direita E outro à tua esquerda O que essa mãe Quer É apenas Asegurar Que seus filhos Estejam Ao lado de Jesus O pedido Dessa mãe É assegurar Que os seus filhos Estejam próximos De Cristo É esse o pedido Dela Sabe queridos Há muitas mães E muitos pais Que não dão A menor importância De onde Seus filhos Passarão a eternidade Não era assim Não era assim Com essa mãe Essa mãe Estava preocupada Com o futuro Dos seus filhos Há muitos Pais Que passam O tempo Todo Inventando Para que seus filhos Desculpa Investindo Para que seus filhos Sejam bons Cidadãos Aqui na terra Para isso Eles colocam Os filhos Nas melhores Escolhas Nas melhores Escolas E também Colocam os filhos Para aprender Uma outra língua E colocam os filhos Numa escola de música E é bom Estudar música É bom Falar outra língua E é bom Ter o conhecimento Secular dos livros Que os livros Apresentam E é necessário Para a vida Os pais Devem investir Nisso também Mas há muitos Pais Que colocam Seus filhos Para esta Vida só Investem neles Contratam Às vezes Até professor Particular Mandam para Academia Natação Exercícios Musculação Muitas coisas Mais E muitas Vezes Quando esses Filhos Chegam em casa No final do dia Estão mortos De cansado E os pais Também E aí Sabe o que acontece? Não sobrou Tempo Para investir Nas coisas Celestiais E esse Negócio De falar De Deus Falar Da eternidade Falar É Das coisas Que realmente Importam Nunca Nunca chega Passa um dia Passa outro E passa outro E a eternidade Chega E você não Não pregou Para o seu filho Sobre Jesus Sobre Jesus Abra sua Bíblia Em 2 Timóteos 3 E vamos ver 2 Timóteos 3 14 e 15 E vamos ver O que o apóstolo Paulo diz Ali ao jovem Timóteo Falando a nós Também Hoje O que o apóstolo Paulo diz Em 1 Timóteos 3 14 e 15 E que desde a infância Sabres as sagradas letras Que podem tornar-te sábio Para a salvação Pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a educação Na justiça O apóstolo Paulo Deixa bem claro Que desde a infância Os pais Têm o dever De ensinar As sagradas letras Para os filhos E é nas sagradas letras E é delas Que sai em sabedoria Sabe queridos irmãos A palavra de Deus Está em forte ataque hoje Forte ataque Há uma determinada igreja Que diz bem claramente Que não é somente A escritura Mas sim a tradição A tradição dos pais Tem poder igual Das escrituras É uma blasfêmia É uma mentira É daqui Que sai sabedoria Para educar os seus filhos Para a eternidade É daqui Da palavra de Deus Que é a sabedoria Que leva para o céu Muitos estão Trazendo Doutrinas falsas Falsos ensinamentos Vãs ensinamentos Diz a Bíblia Filosofias falsas E os filhos Vão se criando Sem rumo Sabe o que significa Irmãos Quando lemos Esses versos Da Bíblia Primeiramente Significa Que a sabedoria Para a salvação Não é a mesma Sabedoria Para ser médico A sabedoria Para a salvação Não é a mesma Sabedoria Para ser empresário Não é a mesma Para ser engenheiro Não é a mesma Para ser grangeiro Não é a mesma Para ser apicultor Não é a mesma Sabedoria Para ser mecânico Ou pecuarista a sabedoria para a salvação, é a sabedoria que vem das sagradas letras, e que devem ser ensinadas desde a infância, desde a infância, a sabedoria para a vida eterna, é a sabedoria que vem das sagradas letras, é desta palavra aqui, é daqui, que vem a sabedoria para a salvação, o salmista Davi, no Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, uma vez eu morava no interior, e algumas vezes íamos visitar os vizinhos à noite, e ao ir visitar era noite, picada, trilho, e muitas vezes ficava na estrada pedaço do dedão, porque não tinha luz, às vezes levava uma lanterna, mas acabava a pilha, e aí os dedos pagavam, o salmista Davi, usando essa figura de linguagem, ele conhecia o que era andar na escuridão, ele disse, que a palavra de Deus deve ser a lâmpada, a luz, que ilumine o caminho, que leva para a salvação, profeta Jeremias, em Jeremias 15, 16, não precisa abrir, eu vou só citar, ele diz que, achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração, a palavra de Deus deve ser comida para nós, deve ser bebida para nós, essas sagradas letras, muitas vezes, infelizmente, ficam em cima do criado mudo, empoeirando o aberto ali, como um amuleto. Eu posso ser doutor, em várias áreas da vida, eu posso ser talvez um mestre em engenharia, eu posso talvez ser o engenheiro que construiu a Itaipu, ou o prédio mais alto lá de Dubai, o prédio mais alto do mundo, lá de Dubai. Mas eu posso não conhecer as sagradas letras que me darão vida eterna, e perderei tudo. Eu posso conhecer muito das coisas do mundo e da vida, mas talvez posso, infelizmente, não conhecer das coisas celestiais. Só há uma maneira de ir para o céu, dizer sim a Jesus, e só há duas maneiras de dizer sim a Jesus, uma delas é através das sagradas letras, e outra é através da natureza criada por Deus. Essas sagradas letras poderão fazer a diferença na tua vida. Muitas pessoas que estudaram as sagradas letras, tiveram uma vida transformada. A segunda coisa, é a responsabilidade de ensinar as sagradas letras. As sagradas letras, elas também são obrigação do colégio, dos avós, dos tios, elas também são obrigação, mas não a primária. A obrigação primária de ensinar as sagradas letras, são dos pais. Pai e mãe, ensinar as sagradas letras para os seus filhos, que levam para a salvação, é dever teu. É aqui que você deve se inspirar, e buscar a sabedoria, para ensinar o teu filho. As verdades que farão dele um cidadão do reino do céu. É nas sagradas letras. A responsabilidade é dos pais, e foi isso que aquela mãe, a mulher de Ezebedeu, a mãe de Tiago e João fez. Ela foi procurar que seus filhos estivessem próximos ao lado de Cristo. Uma à direita e outra à esquerda. Para ouvir o assim diz o Senhor, o que Ele tem para me dizer. Muitos de nós estamos perdidos, sem saber para onde vamos. Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso caminho? Muitos de nós, damos vazão a muitas coisas desmerecendo, e muitas igrejas desmerecendo, assim diz a palavra de Deus. Eu estava num velório certa vez, de uma tia minha, e o pastor estava ali, e o pastor na hora do ato fúnebre, ele começou a fazer uma oração, e de repente ele começou a dizer, irmãos, eu estou vendo a irmã fulana de tal, não vou usar o nome, entrando agora no reino da glória. Olha, que mentira, a primeira mentira pregada pelo capeta, lá no Jardim do Éden, está sendo pregada hoje, dentro das nossas igrejas. Dentro de muitas igrejas por aí, das nossas igrejas, quando eu falo, falo das igrejas das pessoas que se dizem cristãs. Cristo disse isso, é duro sabermos que a morte é o contrário da vida, é uma ruptura, é uma cirurgia sem anestesia. Mas o diabo vem tentando ludibriar as pessoas, mentindo a elas, que quando você morre, você vai para o céu, e se você for ruim, você ainda tem uma segunda chance, é mentira, não é verdade, a morte é o contrário da vida, morreu, morreu, você está guardado para o dia do juízo, não permita que Satanás com suas vãs filosofias, ataque você, não permita, não permita, não permita, a esposa, a mãe de Tiago e João, queria que seus filhos estivessem próximos da verdade, e a verdade é Cristo, você pai e mãe, são os responsáveis por escolher onde seus filhos passarão a eternidade. deixe seu filho, deixe seu filho ver você, vivendo a Bíblia, deixe seu filho ver você, andando nos caminhos de Deus, deixe seu filho ver você lendo a Bíblia, abra a Bíblia em Deuteronômio 6, 4 a 7, esse texto também estava na lição, eu não sabia, já havia preparado aqui, mas nós vamos ler, Deuteronômio 6, 4 a 7. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. As palavras que o profeta Jeremias disse que comeu, devem fazer parte da minha vida, elas devem fazer parte do meu caminhar, do meu deitar, e do meu levantar, quando estou negociando com alguém, as palavras daqui devem estar na minha vida, quando estou longe da minha esposa, do meu marido, eu devo ter as palavras das Sagradas Escrituras aqui, e não guardadas em casa, na minha vida, elas são um refúgio para que não haja adultério. Sabe queridos irmãos, logo no início da pandemia, eu vi uma pesquisa, que os cartórios, a fila de divórcio entupiu, trancou, era muito grande, porque os casais não aguentaram ficar juntos. Muitos porque tinham talvez amantes fora, outros porque só chegavam em casa mesmo para dormir. As palavras, não estão mais fazendo parte da vida. Eu fui criado em uma família, eu peço lá que o Pedro coloque uma imagem primeiro aqui. Eu fui criado em uma família de agricultores, lá no meio da lavoura. E, a outra imagem, Pedro, e nessa família de agricultores, algumas coisas eram primordiais. Aqui está a minha família. Aqui está o meu pai, tem 90 anos, a minha mãe 86 anos. E aqui estão os meus irmãos. Ali tem um cara bem bonitão atrás do meu pai, ali é que ele sou eu, viu? Eu fui criado em uma família totalmente agrícola. Eu fui criado no tempo que não tinha luz elétrica na agricultura. Não tinha luz elétrica. Tomava banho naquele chuveiro que colocava água num balde ali, e você tomava banho. Eu vou usar quase um palavrão aqui. Eu fui criado na época que o banheiro não era dentro de casa, era lá fora e era chamado patente. Era lá fora. Eu sei que a maioria de vocês não conhece isso. Vocês são todos mais novos, não ouviram falar nunca disso. Mas um dia, que tiverem condições de visitar, fazer um passeio agrícola, aí esses passeios que existem por aí, vão e façam. E vocês compreenderão o que eu estou falando. Mas eu fui criado numa família espiritual. E com o passar do tempo, ali com meus 18, 19 anos, eu saí da agricultura. Havia dado um ano uma seca muito forte, matou a plantação, no outro ano muita chuva, colhemos pouco. No outro ano, perdemos pelo preço. E eu, jovem, pensei, o que vou fazer aqui? Eu vou embora. E saí para ir embora. Saí, primeiro fui para Miraguaí, que o pastor Silvio teve o privilégio de conhecer, e a professora Carmen agora, outro dia. Ficaram encantados, é uma cidade de primeira. Quando você coloca a segunda marcha, já acabou a cidade. O filho deles, o pastor Renan é pastor lá. E eu saí do interior, interior, interior e fui para Miraguaí. Fiquei um tempo ali, fui trabalhar com o meu irmão. E depois dali eu saí, fui para Montenegro, de Montenegro para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo conheci o pastor Silvio, a professora Carmen. De Novo Hamburgo vim para Canoas. Aterrezei aqui e depois moro ali em Canoas até agora com minha família. Mas sabe, quando eu saí, algo ocorreu. As luzes do mundo me persuadiram. E pouco a pouco eu fui me afastando. Os amigos, eu nunca fui uma pessoa que bebi bebida alcoólica, nunca. Eu nunca fumei, nunca botei um cigarro na minha boca. Aliás, mesmo quando eu estava com os amigos, e eles ali fumando, eu disse assim, me persuadindo para fumar, eu disse assim, olha, eu posso fumar. Peguei um cigarro, eu posso fumar, quer ver, eu posso fumar. Peguei o cigarro na mão. Pedi para ele acender o cigarro. Eu posso fumar, mas eu não quero fumar. Agora faz o mesmo. Faz o mesmo que eu. Duvido você fazer o mesmo que eu. E eu fui me afastando. Aos poucos eu fui me afastando dos caminhos de Deus. Só que toda semana algo ocorria na minha vida. A cada sexta-feira, quando nós combinávamos nos reunir para fazer um churrasquinho, eu e um primo meu, que tem a mesma idade que a minha, viemos juntos. Ele veio um pouco antes, eu vim depois. Nós nos reuníamos na sexta-feira para fazer um churrasco, eles bebiam, tal, coisa, coisa. E algo me perturbava, batia, batia, batia na minha mente, me incomodava. Sabe o que me incomodava? Vocês imaginam o que me incomodava? O culto de sexta-feira à noite. Nós fazíamos o culto todos os dias na minha casa. Mas o que mais me incomodava era o culto de sexta-feira à noite com minha família. Pedro, põe a outra, acho que o vídeo agora que tu tens aí. Vê se tu consegue expor aí. Aqui é onde eu trabalhei. Olha o tio Nani batendo arrozinho aí, olha. Olha o avô Nico aqui, cortando, olha. Meu pai aí. Beleza, hein? Isso aí que é, olha. Olha aqui. E eu só fiz uma... Mas eu ajudei a colher o arroz. Essa imagem era o que eu queria. Põe aí, Pedro. Põe volume aí. Pode pôr, pode soltar. Esse é meu sobrinho que está com violão. Esse é meu irmão que está com a raiva. Isso eu. Aqui meu pai, lá meu outro irmão, lá meu cunhado. Aqui meu irmão clíde. Aqui meu irmão clíde. Aqui meu irmão clíde. Olha também. Aqui meu irmão clíde. Essa voz é da minha mãe Ela sabe os rinos todos de fora E que vem a sua humanidade E se todos nós teremos E nós não sucomendamos Para sempre viveremos Com Jesus moremos Pode cortar aí Pedro Quando eu estava Nas luzes do mundo Essa lembrança Me destruía a mente Batia como um martelo Batia todo dia Era isso Que não me dava paz O culto de sexta-feira à noite era assim A sexta-feira Às vezes estava uma semana toda de chuva Era época da colheita E o tempo melhorava Tipo na quarta Secava Na quinta nós começávamos a colher E na sexta-feira E no sábado E no domingo Todo mundo colhendo Sexta-feira Às quatro da tarde Mais ou menos Meu pai dizia É hora de irmos para casa Deixar tudo ali Nós tínhamos que colher Se não colhêssemos O que adiantava trabalhar Um ano inteiro A previsão já era chuva Até para Para segunda ou na terça O que fazer? Era tudo colhido daquela forma Com foicinha Tudo colhido assim Nós íamos para casa Levávamos o gado Alguém já levava o pasto Para dar para o gado No sábado E Um pouco antes Do pôr do sol O meu pai já estava sentado Com o cavaquinho Ou com o violão Tocando No pôr do sol Nós já estávamos Todos juntos Fazendo o culto Tínhamos dificuldade Tínhamos Tinha problemas Na minha família Tinha sim Tinha Não era diferente Mas algo Me marcou Na minha família A espiritualidade Eu sou filho de pais Que muitas vezes E acho que meu pai E minha mãe Talvez estejam escutando Não estou falando mal de vocês Eu amo vocês Mas muitas vezes Usaram A zoiteira Para executar Era um meio Era um monte de filhos Eram brigões Eram rebeldes E as vezes Se fazia necessário Usar a vara Eles usaram Obrigado pai Obrigado mãe Porque usaram a vara E quando eu estava No mundo Isso batia Muito forte Na minha mente Me maltratava Mas me maltratava Por duas coisas Quando eu ainda Estava em casa O meu irmão Havia saído Abandonado Os caminhos de Deus Abandonado A Cristo E todos os dias No culto A minha mãe Fazia algo Que me incomodava Ela orava Por meu irmão Todos os dias Todos os dias Ela orava Por meu irmão E aquilo me incomodava Porque eu conhecia ele E eu sabia Que ele não queria Nada com nada E a minha mãe Orando por ele Quando eu estava Eu sabia Que a minha mãe Estava orando Por mim Eu sabia Eu sabia E isso também Não me dava paz Quando o meu nome Foi rescado Do livro da igreja O pastor Chegou para falar comigo E o pastor Todo cheio de dedos Chegou para falar comigo É uma situação difícil Para os pastores Que passam por isso E ele chegou Irmão Antônio Irmão sabe Que tem Quebrado Alguns princípios Mas Deus Tem muito amor Por ti E ele deseja Muito que tu volte Para os caminhos dele E tal Mas Irmão gostaria De retornar E tal Ele disse Não pastor Por enquanto não Irmão sabe Que então Eu terei que Elevar o seu nome Para a comissão da igreja E tirá-lo de lá Eu disse Pastor faça O que tiver que fazer Pastor Jorge Busman Pastor amado Ele orou comigo Tirou o meu nome Mas os princípios Nunca saíram Dentro de mim Os princípios Ensinados pelo meu pai E pela minha mãe Sabe Querido pai Querida mãe Que está aqui hoje Talvez O teu filho Tenha Se desviado Do caminho Esteja andando Por aí pelo mundo Há uma fase Da vida Que os filhos Fogem das nossas mãos Não há muito mais O que fazer Isso é chamado Livre arbítrio Caim Foi educado Pelos pais Que foram educados Por Deus Exerceu o livre Arbítrio Saúl também Muitos outros Judas também Há uma fase Na vida Não se culpe Por isso Há uma fase Na vida Em que os filhos Exercem o seu Livre arbítrio E você não terá Mais culpa Sobre isso Mas eu quero Forçar E refrisar Nessa manhã A fase Que tu é o responsável E essa é a fase Quando teu filho É pequenininho Nessa fase Você é o responsável E nessa fase Deus cobrará de ti E E eu Quero que nessa manhã A mensagem dessa manhã Ela te incomode Eu não vim Pregar paz Para você Eu vim trazer espada Como disse Cristo Eu quero que ela te incomode Muito, muito, muito Eu quero que a tua cabeça Fique ardendo com isso Eu quero que você Fique extremamente Incomodado Com essa situação Da mensagem dessa manhã Que você pai Você mãe Você avô Você avó Você tio Você é responsável Também Pelo evangelho eterno Se o seu filho Foi longe Ore Se o seu filho Está longe Ore Assim como minha mãe Orava pelo meu irmão E orou por mim E eu lembro que Quando a minha mãe Orava Ela dizia algo Que Eu só compreendi Muito depois Ela dizia assim Senhor Salva o meu filho Nem que se Para isso For preciso O senhor tire Tudo o que ele tem E Deus ouviu A oração da minha mãe E tirou o mesmo Tirou o mesmo Ele era o melhor Financeiramente Ele já tinha uma empresa Novo Menino Novo Com vinte e poucos anos Ele tinha uma empresa Estava bem Estava se dando bem Nos negócios Hoje Meu irmão Mora ali em Salvador do Sul Se vocês quiserem Visitar a Serra um dia Vão lá Pergunto pelo meu irmão Eloir lá É um dos fundadores Da igreja Salvador do Sul Ele está ali Ele está ali Do lado daquela Mulher loira Que é a esposa dele Atrás do violão Ali ele Ele é a esposa dele Tem filhos lindos Ele É um dos fundadores Da igreja ali Deus ouviu a oração Da minha mãe Deus vai ouvir A tua oração também Pode ter certeza disso Ellen Whiting Diz que A última obra Mediadora De Cristo Antes de vir Buscar-nos Será apresentar A Deus As orações Dos pais Por seus filhos Será enviado Um poderoso anjo Para relembrar Os filhos As primeiras lições Ensinadas Por seus pais Sobre Cristo Deus ouvirá as orações Deus ouvirá as orações Temos muito em breve E morar no mar de luz A alegria A alegria Nós teremos Na presença Essa voz mais forte Essa voz mais forte é da minha mãe E pra sempre Viverá no mar de luz Com Jesus Com Jesus No lar de amor Se quiserem Fazer parte Da família Do bom Deus O apelo da música De se quiseres Fazer parte Sabe queridos irmãos Não valerá nada Você ganhar o mundo E perder a vida eterna Mas também Pra ganhar a vida eterna Você precisa querer Estar com os teus familiares lá Com a tua família Essa foi a história Da minha família E a história da tua Você pode começar A reconstruir hoje ainda Deus Na parábola do filho pródigo Está demonstrado claramente O grande amor de Deus Eu quero pedir pro grupo Que entra aqui Eles vão cantar Mas ali está demonstrado O grande amor de Deus Na figura daquele pai Aquele pai Aquele pai ficou esperando Por anos Até o seu filho Errante voltar E aquele pai Da mesma maneira O nosso pai celestial Está esperando Talvez por filhos Que estão aí Pelo mundo Talvez Enrolado em Vãs filosofias Conceitos errados Mas eu quero pedir Pra você Nessa manhã Não desista De Clamar a Deus Por pessoas Que te são caras Não desista Na semana passada Nós tivemos aqui O batismo Do filho do irmão Romildo E da irmã Romilda Eu imagino a alegria No coração deles Depois de muitos anos O filho Selando a vida Nas águas Batismais Nunca desista Mas E os meus filhos Antônio Estão todos na igreja Você deve ter um amigo Ore pelo amigo também Pelo filho Do teu amigo Clame a Deus Para que ele Traga Os seus filhos Para o redio do bom pastor Ele ama tanto você Que ele morreu por você Para salvar você E a sua família Que Deus o abençoe O meu desejo Nessa manhã Mais uma vez É que tu saia daqui Incomodado Perturbado Com a mensagem Dessa manhã Que ela Que ela não te dê paz Que ela te provoque Te preocupe Para que você Busque em Deus A orientação necessária Para a salvação Da tua família Amém Amém Não há nada Comparado Ao teu poder Não há nada Comparado Ao teu amor Me transforma Me está Faz de mim Um vaso novo Este amor Incondicional É a razão Do meu viver Eu te amo Meu Senhor Tu és o meu Meu querido Meu querido E bom Pastor Nunca mais Te deixarei Não importa O que Acontecer Eu te amo Meu Senhor Não há nada Comparado Ao teu poder Não há nada Comparado Ao teu amor Me transforma Me restaura Faz de mim Faz de mim Um vaso novo Este amor Este amor É um pastor Nunca mais Nunca mais Te deixarei Não importa O que Acontecer Eu te amo Meu Senhor Senhor Eu te amo Meu Senhor Tu és Meu Senhor Senhor Eu te amo Meu Senhor Eu te amo Meu Senhor Eu te amo Meu Senhor Coloque-se em pé, vamos orar Pai querido, maravilhoso e grande Deus Que alegria Senhor Termos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra Falada e cantada Senhor que ela possa Fazer morada em nossa mente Que nessa manhã ao sairmos da Tua casa Possamos sair pensativos Com a paz que vem de Ti Mas incomodado Senhor Se temos deixado alguma coisa Para fazer Que possamos procurar fazer com relação A nossa família Aos nossos filhos E aos nossos familiares Pai salva a nossa família Salva a Tua igreja Pai Os Teus filhos Volta logo Senhor Nós sabemos que o Senhor nos ama muito Mas nós clamamos Volta para nos tirar desse mundo Escuridão e trevas E que nós possamos Ao Senhor voltar Apresentar a nossa família Ao Senhor Dizendo Eis-me aqui com os filhos Que Tu me desces Pai despede-nos agora com a Tua paz Com o Teu amor A certeza da salvação em Cristo É o que nós Te pedimos E agradecemos Amém Senhor Amém Eu não estarei ali a porta Vocês poderão Sair Evitar aglomeração Mas que Deus abençoe a cada um Amém 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 Amém